Olá! Sexta-feira, 18 de maio, o blog do Vitão vai falar de SETE. Podia falar dos SETE pecados capitais, mas como isso aqui é um blog de futebol, falemos de Corinthians 7, Lara 2. Aliás, o Lara é horroroso, mas o Lara tinha vencido independente e tinha vencido milionários em casa e o Lara chega na última rodada dependendo de apenas o resultado seu para se classificar. Se vencer o independente na Argentina, se classificará. Não vai acontecer? Não vai, mas ela chega na última rodada dependendo só de si. Então o resultado do Corinthians foi muito bom. SETE, três gols de Jatos. O dia que eu falar hat-trick, vocês me internam, que isso é froince, nem vou comentar. Dois gols de Júnior eu vi jogar Dutra. E não podia deixar de citar claramente a meia bicicleta de Romero. O Romero que eu jamais critiquei, Cristiano Romero. Depois das embaixadas, que até hoje deixa os palmeirenses loucos com a cabeça, Romero fez um golaço de meia bicicleta ali, o quinto da vitória do Corinthians. Enfim, o quarto foi do Sid Clay que eu pulei, 7 a 2, Corinthians classificado. Ah, falta o primeiro lugar. Mesmo que perder na última rodada, em casa para o milionário, será o primeiro colocado do grupo. Já que o independente tem que descontar sete gols em dois jogos. Ou seja, se o independente ganhar de 5 a 0, o Corinthians teria que perder de 3 para o independente passar no saldo de gols. Ou seja, quando será o primeiro no grupo. Ontem também o Santos perdeu do Luverdense, conseguiu o Santos reserva, perdeu para o Luverdense 2 a 1, embora tenha se classificado. O único de lá foi o Vandelei, que falhou nos dois gols. O primeiro, um frangaço. Vandelei, que são as duas pessoas que mais têm fãs na imprensa esportiva. É o goleiro Vandelei do Santos e Fernando Diniz. Vandelei, de contrário de Fernando Diniz, é um bom goleiro, mas tem falhado com frequência e falhou ontem de novo. Mas não tem problema, o Santos está nas quartas de final da Copa do Brasil. Só passou essa vergonha de perder para o Luverdense, tá certo? Fábio Carilli, eu sou contra Jabá fazer autopromoção e propaganda. Então, não vou dizer que no podcast mão, o canal podcast mão, que só ontem ganhou mil inscritos novos. Um programa que eu fiz com o meu companheiro de jornalista, Marco Belo, recorde de audiência no canal. Falamos muito a respeito sobre a permanência ou não de Fábio Carilli. Enfim, tem informação lá e também tem opinião. Então, vou passar rapidinho sobre o tema. Eu acho que o Carilli vai ficar no Corinthians. Isso é mais feeling do que informação. Enfim, saberemos nas próximas horas, nos próximos dias, semana que vem, se Carilli irá ou não irá para o Aulau da Arábia Saudita. Aquilo que chamamos de mundo árabe. Palpite, Palpite, eu acho que ele ficará, mas se for também faz muito bem. O Corinthians deve muito a ele, fez bem o seu trabalho. E a melhor opção realmente é os Marlos, que não inventem a Dilson, Cristóvão, Osvaldo. O Corinthians aprendeu a lição, mas sinceramente vamos aguardar as próximas horas, ver se a proposta vai chegar mesmo. Ver se não será Jesus Gil do Sporting de Portugal, que depois da Varsa que teve lá em Portugal, bater em jogador, todo mundo pediu rescisão contatual. Jesus também tem interesse, o clube entre ele e Fábio Carilli. Vamos aguardar as próximas horas. E vamos agora para os palpites do Campeonato Brasileiro, né? Rodada sábado, domingo e segunda-feira. Eu, como sou um cara coerente, vou colar os meus palpites, que darei também na coluna Caneladas do Vitão do Agora São Paulo, para não parecer que eu sou um louco, que tem palpites diferentes lá e aqui. Amanhã, sabadão, três jogos, né? Clássico Mineiro, Atlético conseguiu ser eliminado pela Chapecoense na Copa do Brasil, já tinha assinado na Sul-Americana. O Atlético Mineiro, que co-lidera o Campeonato Brasileiro ao lado de Corinthians e Flamengo, embora seja o terceiro no saldo de gols, perde o Clássico como mandante contra o Cruzeiro. 2x1 Cruzeiro é meu palpite. Flamengo e Vasco. Flamengo, que é o atual líder pelo saldo de gols, manterá essa posição. Hoje, o Flamengo é muito mais time que o Vasco, apesar de verdade histórica, enfim. Embora Zé Ricardo ali tenha sorte em Clássico, bom desempenho. Sorte não. E vai endurecer as coisas. O Vasco está numa pindaíba de dar gosto. Eu acho que o Flamengo, que suspendeu o pagamento de Paolo Guerreiro, hein? Enquanto tiver suspensos por DOP. Eu acho que o Flamengo vence o Clássico amanhã 2x0, então mantém a liderança no saldo de gols. E ainda no sábado, Parmeira e Bahia. No primeiro jogo dos titulares, depois da sexta de sete derrotas em derbies, eu acho que o Palmeiras fará as pazes com a vitória no Brasileiro e se aproximará dos líderes. No jogo da sábado à noite, Sessão Coruja, acho que o do Palmeiras novamente não vai lotar o estádio, mas vai ter um bom público para Palmeiras 2x1, Bahia 1. Tá bom? Será que o Dudu e o Lucas Lima vão jogar um pouco de bola essa vez? Quem viver, verá. Domingão, no jogo dos horrores, vitória e Ceará. Ceará que empatou com o Corinthians em Taquera, tinha dois pontos do outro líder do campeonato, acho que empata também 1x1 com vitória na Bahia. Mas se ganhar, perder também, o Mancini também, que é uma pessoa bastante ética, acho que vitória 1x1. No Recife, aliás, La Belle de Ju, não é mal? A moça bonita da praia de boa viagem, hein? Enfim, a tarde de um domingo azul. Ah, é mal, seu Valença? Tu vem chegando para brincar no meu quinto... Não, sem baixar. Esporte 0, Corinthians 1, esse jogo que saiu da Ilha do Retiro e foi para a Arena Pernambuco, Arena das Dunas, sei lá como chama aquilo lá, que fica fora de Pernambuco, fica na Grande Recife, que é um jogo do Corinthians sempre lota mais o estádio lá. Acho que o Corinthians vence esse jogo por 1x0, apesar da viagem da Venezuela, da maratona de jogos. Carilli já anunciou, Carilli que vai dirigir esse jogo de qualquer jeito, que fará algumas mudanças no time em relação ao que meteu 7. 7 no Lara e ganhou do Hérvio e do Palmeiras. Mas o Corinthians ganha esse jogo por 1x0. Não é toda hora que faz 7 também, né? Desde o Santos em 2005, o Corinthians não fazia 7 gols. Paraná e Grêmio. Paraná, né? Fortíssimo candidato a ser rebaixado já no primeiro turno. Voltou agora, enfim... Vai perder em casa para o Grêmio. 1x0 o Grêmio de Renato Gaúcho. América Mineira e Botafogo. América Mineira faz uma boa campanha dentro das suas limitações, jogando em casa para ninguém, porque na América não tem torcida, mas é um adversário que tem jogado ali razoavelmente bem. Acho que a América vence o Botafogo por 2x1. Fluminense e Atlético Parnaense. A única coisa que eu sei é que se acontece o que acontecer nesse jogo, Fernando Diniz, o eterno campeão do troféu imprensa, pode rebaixar o Adax, pode dar bola para o adversário fazer gol. É moderno. Não ganha 200 jogos, já tem terminado a Copa do Brasil. Acho que perde para o Fluminense 1x0, mas se ganhar, se perder, empatar, isso é coisa nossa de velho, rabugento, burro, que acha que resultado é importante. Vocês modernos da geração hat-trick sabem que ganhar e perder é importante ser moderno. Então, o Fernando Diniz está tranquilo, mesmo que perder esse jogo. Enquanto isso, eu saí aqui da minha senha. Fluminense 1x0. E terminando a rodada na segunda-feira, Inter e Chape, a Inter que voltou agora para a Série A. Eu acho que o Inter não vai voltar de novo para a Série B, mas vai só jogar por isso esse ano. A Chape também, dois times que lutarão lá embaixo. Eu acho que o Inter vai escapar. Acho que o Inter empata esse jogo em casa no Beira-Rio, 1x1 com a Chapecoense, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zellar. E Zellar, claro, vem de Zellar. Tudo nosso, nós aqui no Blog do Vitão.